O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Voltaram alegres setenta e dois, dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus disse-lhes, vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei o poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos de que os vossos nomes estão escritos no céu. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes essas coisas dos sábados entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque foi do teu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santa Teresinha do menino Jesus, que nasceu na França em 1873, deu um grande exemplo para todos nós. Ela dizia, eu não quero subir escada para o céu, eu quero ir. Ela dizia, ascensor, que na verdade é elevador. Nos deixou, história de uma alma, a infância espiritual. Ela passou nove anos no Carmelo de Lisier. Entrou com 15 anos. Morreu muito cedo. Morreu com 20 e poucos anos, 24 anos. É proclamada protetora. É proclamada padroeira de todos os missionários adigentes e da missão a que somos chamados pela essência do nosso batismo. Santa Teresinha do menino Jesus, ela tinha uma delicadeza com Jesus, tanto que ela deixa um itinerário espiritual que chama de pequena via. o caminho da pequena via. Pequena via pela delicadeza. Ela mostra que não é preciso fazer grandes coisas para ser santo. No dia a dia, nas pequenas coisas. Santa Teresinha, rogai por nós. Ó Santa Teresinha do menino Jesus, mimosa flor de Jesus e de Maria, a vós recorremos e pedimos. Auxilia-nos, Santa Teresinha, no caminho a Jesus pela renúncia, no abandono e numa mais profundo amor. Santa Teresinha do menino Jesus, fazei-nos simples, dóceis, humildes e confiantes. E hoje, teu dia, atendei-nos nesta prece, Santa Teresinha do menino Jesus, que encontraste graça aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Leve até ele a nossa prece, nosso pedido e nossas necessidades. Sagrado Coração de Jesus, a minha casa pertence a vós. Sagrado Coração de Jesus, eu vos consagro o mês de outubro. Sagrado Coração de Jesus, eu vos consagro a minha vida. Sagrado Coração de Jesus, eu vos consagro a minha família. Sagrado Coração de Jesus, abençoai e santificai a minha casa. Abençoai os quartos, a sala. Abençoai todo o quintal. Que nesse mês de outubro, os teus arcanjos o protejam. Que os arcanjos de Deus, sejam na porta de entrada, na porta da saída. Estejam como guardiães. Sagrado Coração de Jesus, eu vos consagro o meu trabalho. Abençoe, Senhor, a água que será aspergida. Abençoe, Senhor, essa água que será derramada nos ambientes e santificada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.